Mistério no assassinato de um homem de 35 anos registrado no bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. Segundo as informações, Tiago Alves Lopes, que era conhecido como Paulista, ele mudou da localidade há alguns anos. Ainda não se sabe a motivação do crime, pois ninguém quis falar sobre o assassinato, mas vamos repercutir aqui. É crime também, derramamento de sangue, sol quente, Coronel Fabriciano. Balança! O crime aconteceu nesta escadaria da rua Dália, no bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. No local, testemunhas contaram à polícia que a vítima havia retornado recentemente à cidade, mas que não era morador do bairro. Não sabemos ainda a motivação desse indivíduo estar exatamente nesse local e nesse horário. Mas é fato que tudo indica que ele tenha surpreendido pela pessoa que efetou os disparos em desfavor dele e acabou vindo a óbito. A perícia da polícia civil constatou perfurações na cabeça da vítima. No local, foram recolhidos três projéteis. A autoria e motivação do crime não foram esclarecidas. No bairro, ninguém quis falar sobre o assunto. O mistério do assassinato será investigado pela polícia civil.